Quem fez as lindas estrelas? As lindas estrelas, as lindas estrelas Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai Que lindo este jardim! Uau, tio Paulo! Tudo bem com você? Olá, Lili! Tudo bem! E você, como vai? Eu estou muito bem! Melhor agora com este lindo louvor! Você já conhecia este lugar lindo? Não! É lindo mesmo este jardim, né? Sim, muito bonito! Este jardim existe desde quando eu era criança! Uau! Sério? Há muito tempo atrás! Não tanto assim também, né, Lili? Mas por falar em jardim antigo, você já ouviu falar do primeiro jardim que Deus fez para o homem? Não, tio Paulo! Como foi isso? Ah, essa história, ela é maravilhosa! Vou contar para você! Deus criou um lindo jardim e nele colocou um homem chamado Adão e também a sua mulher chamada Eva! Eles viviam muito feliz neste lugar! Uau, tio Paulo! Mas só existiam eles dois? Não! Existiam todas as outras formas de animais! Peixes e aves também! Esse casal vivia muito feliz! Mas um dia, eles fizeram algo muito terrível! O quê? O quê, tio Paulo? Eles desobedeceram a Deus! Eita! Pã, pã, pã! E Deus ficou bravo? Sim! Deus ficou muito bravo! Porque eles não cumpriram o trato que haviam feito com Deus! Eita, tio Paulo! E agora? Muito bem, Lili! Agora vou lhe contar um lado muito triste que aconteceu neste lindo jardim! Eu não gosto de histórias tristes, tio Paulo! Eu também não! Mas a Bíblia nos conta histórias felizes e histórias tristes também! Tá bom! Eu vou ouvir essa! Não se preocupe! Mesmo sendo triste, a palavra de Deus, ela deve ser lida e amada, pois há grandes ensinamentos para as nossas vidas! Tá bom, tio Paulo! Vou ouvir! Essa parte triste foi assim! A serpente, o diabo, conseguiu convencer Adão e Eva a desobedecerem a Deus com medo de um fruto que Deus havia proibido! E aí? Bom, quando eles ouviram a serpente, acreditaram nas palavras mentirosas do diabo e desconfiaram de Deus! Hum! E aí? E agora, tio Paulo? Bom, desconfiando, o que eles fizeram? Eles foram atrás daquela árvore que Deus havia proibido para não buscar aquelas frutas! E lá, chegando, eles comeram aquele fruto! Ah! Que triste! Eles desobedeceram! Sim, desobedeceram! A desobediência à palavra de Deus se chama pecado! Mas o que é pecado? O pecado é quando um homem, ou uma mulher, ou uma criança desobedece àquela regra que Deus criou! Entendi, tio Paulo! Desta maneira, eles então sofreram uma dura pena de sofrimento e morte que agora teria e faria parte da vida deles! Antes eles não morriam? Não, não morriam! Não sentiam dores nem tristezas! Mas, tio Paulo, por que eles não poderiam comer da fruta? Ela tinha sabor ruim? Tinha sabor de giló? Queca! Não, nada disso, Lili! Na verdade, naquela fruta não tinha nada de especial ou diferente nela! O que, na verdade, Deus fez foi um teste de obediência para saber se Adão e Eva eram obedientes a Deus! Entendi, tio Paulo! Deus estava testando Adão e Eva! Isso mesmo! Quando eles desobedeceram a Deus, eles fizeram isso com a ajuda do diabo Satanás! Eita! Por quê? E eles fizeram isso, Adão e Eva, porque eles queriam ser iguais a Deus! Ah! E aí, o que Deus fez? Bom, Deus cumpriu o que prometeu! Disse que, se eles comessem daquela fruta, eles certamente morreriam! Ah! Por isso nós morremos hoje? Isso mesmo! Com essa desobediência, eles mostraram que tinham um coração muito orgulhoso e também que eles estavam descontentes ou não estavam satisfeitos com o que Deus estava fazendo para eles! Entendeu, Lili? Sim, tio Paulo! Que triste! Muito triste mesmo, Lili! Mas, o que nós aprendemos desta história é que devemos tomar muito cuidado com os pecados que estão em nosso coração! Eita, tio Paulo! Eita, tio Paulo! Verdade! Muitas vezes, Lili! O nosso pecado, ele está nascendo lá no nosso coraçãozinho, com os nossos desejos que não estão de acordo com a palavra de Deus! Eu peco? Sim, todos pecam! Não importa a idade! Todos nós nascemos desta maneira, com um desejo, às vezes, muitas vezes até, não iguais à palavra de Deus! Mas, o que eu posso fazer para não pecar, tio Paulo? Bom, nós precisamos olhar qual é a vontade de Deus na sua palavra, que é a Bíblia! E também, devemos buscar, por meio da oração e da leitura da palavra de Deus, forças para obedecermos ao nosso Criador! Entendi, tio Paulo! Mas, o que aconteceu com Adão e Eva agora? Bom, essa é a história para um outro dia! Essa história, ela continua! É importante você saber que Deus fez uma grande promessa, apesar de tanto sofrimento e dor! Deus fez uma linda promessa de amor e salvação! Ah, que bom, tio Paulo! Não terminou ruim, né? Não, não terminou ruim a história! Mas, um outro dia, eu te conto mais! Eu vou ali até a padaria! E, outra hora, conversamos mais! Tudo bem? Tá bom, tio Paulo! Muito obrigado pelos seus ensinamentos! Mua! Tchau, Lili! A gente se vê! Tchau, tio Paulo! Até a próxima! Até! Tchau, crianças! Tchau! Beijo! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti